Francisco! 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 O chefe da Igreja Católica foi recebido em Washington pelo presidente Barack Obama e toda a sua família. O vice-presidente Joe Biden também estava presente na base da Força Aérea Andrews nos arredores da capital americana. Esta é a primeira visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. O Santo Padre chega ao território americano depois de passar por Cuba, onde visitou algumas cidades, e se reuniu com Fidel e Raul Castro. Francisco foi figura fundamental no processo de reaproximação entre Havana e Washington após mais de 50 anos de tensões diplomáticas.